Música Jesus sai daí todo mal, sai, assassino, sai da vida dela, da casa dela, demona assassino, pombagira que quer matar, pombagira que quer destruir, vai saindo agora, Zé Pilintra, você ganhou para destruir a vida dela, você ganhou para destruir a casa dela, você ganhou para destruir a família dela, vai batendo de retirada, vai saindo aí agora, essa macumba aqui foi feita com pé de bode, eu vi quatro pezinhos de bode, diga queima, quatro pezinhos de bode, para desandar os caminhos desta moça, e desandar também um jovem, um jovem da casa dela, rabacanta lavacaia, diabo falou assim, que ia pôr esse jovem para usar droga, e depois esse jovem ia morrer usando droga, diga queima, você diabo, que ganhou esses quatro pés de bode, para poder destruir ela, e destruir esse jovem da família dela, diga queima ela, queima esse demônio Jesus, é você não é maldito, mas você perdeu e a vitória chegou nessa família, você perdeu e a vitória chegou nessa família, está amarrado, está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado, está amarrado Zé Pilintra, em nome de Jesus, vai cair para terra agora, vai cair para terra agora, não resista ao poder de Deus, não resisto ao poder de Deus não resisto ao poder de Deus não resisto ao poder de Deus de joelho de joelho você vai destruir ninguém não viu você não vai destruir ninguém não viu porque Jesus chegou a Ramanaraia e viu o diabo quer matar alguém de overdose amarradinho da família dela tem alguém que usa droga no meio da sua família tá com ela? tem o diabo quer matar de overdose fazer usar muita droga uma pessoa da família dela um jovem mas Jesus vai lá pra libertar pra livrar calavacai calavacai de covanagai diga a glória a Deus e em nome de Jesus todo o diabo tá perseguindo essa vida essa família em nome de Jesus tá amarrado aí agora amarradinho andrei a fazenda se cortar né né você quer fazer ela se cortar? ela se corta já? ela se corta? já se cortou? você quer fazer ela se cortar então? mas você nunca mais vai fazer isso com ela olha pra mim aqui você nunca mais vai fazer isso com ela nunca mais você que tá aí vem pra cima de mim vem pra cima de mim que eu te enfrento no jejum e na oração e deixa ela pra sempre de uma vez por todas porque esta vida aí é de Jesus esta alma aí é de Jesus nunca mais você toca nela nunca mais você corta ela em nome de Jesus porque o Senhor tem obra na vida dela em nome de Jesus Cristo agora todos os demônios agora toda a legião agora em nome de Jesus em nome de Jesus vai embora vai embora agora em nome de Jesus Cristo todo o mal agora vai embora diga queima ele igreja diga queima ele igreja diga queima ele igreja todo o mal agora todos a partir de hoje e de agora em nome de Jesus em nome de Jesus diga a glória a Deus levanta já se cortou né se cortar nunca mais porque Deus tem plano Deus tem obra na sua vida você precisa firmar pastor como firmar tomar decisão toma decisão entrega sua vida pra Jesus tá bom como ele vai batizar domingo você vai batizar em outro ministério outra igreja pois é tá vendo as igrejas estão batizando as pessoas de qualquer jeito vendo aí as igrejas estão batizando não estou falando de ministério nenhum aqui as igrejas estão batizando as pessoas sem estar liberta sem estar preparada você precisa se libertar ficar firme se você precisar eu vou te ajudar tá vem aí que a gente está aí tá bom batiza de qualquer jeito sem estar liberta não sabe por que vai ser pior e as lutas vão aumentar tá fica firme bate palma pra Jesus e dá glória a Deus diga glória a Deus bate palma pra Jesus tá vendo aí pastores ei pastores ó pra cá ô pastores que gosta de andar de bermudinha gosta de futebol ficar só enchendo a barriguinha não quer jejuar e orar aí vocês vão batizar pessoas de qualquer jeito na igreja de vocês diga a glória a Deus sabe por que? porque você só quer o dinheiro do povo vocês só querem dízimo e oferta aí batiza o povo de qualquer jeito ah vou batizar vai trazer dízimo vai trazer oferta é ou não é irmãos? quem viu o domingo que nós foi batizar duas almas e Jesus falou pra não batizar quem viu esse vídeo? batiza meu cérebro Jesus falou assim não faça esse batismo hoje meu cérebro eu falei eu faço uma prova com o Senhor se não for batizar nós vamos chegar na beira do rio e vai estar lotado tinha carro tinha moto tinha ônibus caravana van churrasco bebida aí está aí a prova que eu preciso então até pra batizar nós temos que estar preparados sabe por que? porque quando a pessoa batiza os demônios vão investir em dobro pra destruir esta pessoa pra tirar esta pessoa da presença de Deus então tem que estar preparados amém? glória a Deus diga glória a Jesus quem está feliz por estar aqui nesta noite? tem alguém que quer aceitar Jesus? tem alguém? tem alguém? filha fica firme tá? fica firme eu sei que as vezes é difícil né? ainda mais aqui que é uma igreja mais rígida não é fácil não mas o Espírito Santo convence a gente de tudo e eu era um cara todo vacaiado eu andava com os correntão assim parecendo pai de santo pince na orelha esprincão argolão moicano grandão bombadão era 18 anos eu tinha 70 quilos de músculo hoje eu tenho 30 anos e tenho 70 quilos de barriga diga glória a Deus o teu músculo foi embora diga glória a Jesus parece que mais eu jejum mais eu fico barrigudo o que é isso? isso é um santo? será? será que é um santo? é um mistério aí né? diga glória a Deus Jesus me libertou de tudo você me libertou ele liberta qualquer amém meus irmãos? glória a Deus glória a Jesus tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? tem? alguém quer aceitar Jesus quer reconciliar quer ficar firme não tem hoje? não vou insistir porque não é por força nem por violência mas é pelo espírito você filho? vem cá vem cá vem correndo filha dá glória a Deus olha pra mim aqui ó eu te oriento você batize de qualquer jeito não porque o batismo é um processo primeiro nós aceitamos Jesus cremos nele aí a gente vai começar a andar com ele orar, jejuar ler a bíblia santificar por dentro por fora também porque Jesus quer a nossa santificação tanto interna quanto externa sabia? sabia que quem habita em nós tem ciúmes de nós? porque que as vezes as pessoas não gostam de igreja e de doutrina ah, é chato é muito regulamento imagina o espírito santo tem ciúmes de nós quem sabia disso? se eu chegar aqui de camisetinha mostrando os bracinhos sabia que o espírito santo fica triste? não está escrito na bíblia que não pode andar de camiseta mas se você andar de camisetinha mostrando os músculos os bíceps ele fica triste porque você vai provocar em outras pessoas lascívia lascívia e o que é lascívia? provocar desejos puros do seu próximo então ele fica triste a maneira que nós se portamos tanto por fora quanto por dentro então a santificação é dentro e fora amém meus irmãos? tá bom? diga a glória a Deus diga a glória a Jesus então aqui ó conta comigo pra você precisar nós estamos aí pra orientar nós estamos aí pra ajudar ó pra cá se você quiser largar tuplar com esse link e cair de braçada nessa obra essa obra tá aí pra te receber também de braçamento ó Deus assim diga a glória a Deus amém? olha aí as irmãs olha lá aquela menina lá levanta a mão aí você olha lá cair aqui também ó pra Jesus tá trabalhando os demônios tá saindo o espírito santo tá entrando diga a glória a Deus então dá lugar viu dá lugar você tá então reconciliando renovando a aliança diga comigo Senhor Jesus perdoa meus pecados perdoa meus pecados me dá força me dá força eu quero batizar liberta eu quero batizar liberta eu quero batizar transformada eu quero batizar transformada eu quero batizar cheia eu quero batizar cheia o teu espírito santo Jesus me conserra me conserra me lava me santifica me convença Espírito Santo me convença de tudo que não te agrada abra minha mente e manda teu nome escrito no céu no livro da vida amém bate palma pra Jesus é firme tá é firme glória a Deus eu sei eu sei que todo mundo queria uma IMDB bem pertinho de você sim ou não até rimou né queria uma IMDB bem pertinho de você eu sei que todo mundo 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 eu sei que todo mundo